Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar É o Biel que tinha forrado mais cedo, né, sobre o caso da Thaís Thaís vem sofrendo aí com fortes dores E Thaís entra no centro cirúrgico novamente, pessoal Vamos acompanhar esse vídeo aí do Biel pra gente poder entender um pouquinho Preenche coisa e veja de fora Pelo menos tem mimo, ó, sempre quando a gente vem tem mimo Tem cafezinho, ó Mas hoje, se Deus quiser, vai ser só um sustinho, né, Mazão? Tô arrumado, né? Tô arrumado, se Deus quiser, gente Já que a gente não assistiu vocês na live É, amor, por exemplo, eu tô morrendo com o meu mensagem Calma, gente Fica bem, calma Já que eu posso Pra ver como é que tá aqui É, família, não teve como Já tô aqui na internação Mamãe já foi pro centro cirúrgico Porque eu assustei vocês hoje na live falando que ela tava tomando morfina Mas é porque ela tava com fortes dores abdominais nesses últimos três dias E ontem a gente foi numa consulta com a obstetra dela E a obstetra descartou a possibilidade de ser gases De ser uma infecção na cicatriz da cesárea E receitou a tal da morfina que eu falei pra vocês Vocês ficaram assustados, né Porque se a dor não parasse Ela pensou na possibilidade de ser um apendicite E a dor não parou Hoje a gente acordou e foi atrás de fazer uma ressonância E realmente era um apendicite agudo Já viemos pro hospital na hora Isso não é brincadeira Já reunimos a equipe médica E a Thaís já está no centro cirúrgico operando E tá em ótimas mãos A gente tá aqui no Moriá Com a equipe do marido da doutora Carla Que é a obstetra dela Então, assim, questão de tempo pra ela sair de lá E sair de lá sem essa dor, né, família Porque a causa da dor vai ser retirada Vai tirar o apêndice Ele tá inflamado Então, meu Nos mesmos dez dias a pessoa parir Cesárea E ter que tirar o apêndice, meu Nossa Cara, ela tá sendo muito guerreira Família, muito guerreira Muito guerreira Quem conhece a Thaís sabe que pra fazer um exame de sangue Já é... Nossa Senhora Mas vamos que vamos Logo menos a gente tá postando aqui pra vocês Que deu tudo certo Ela vai tá saindo do centro cirúrgico já Atualizo vocês aqui, tá? Não precisam ficar assustados Não tem necessidade nenhuma pra isso Porque ela tá, como eu já falei, em ótimas mãos É isso, gente Força, vibrações aí, positiva A Thaís daqui a pouco O Piel vai tá dando notícias aí Que correu tudo bem E logo, logo Ela vai tá junto aí da sua filha Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Pra toda vez que postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí